Canalhas também envelhecem. Você viu essa frase? Às vezes nós somos acometidos por um sentimento de pena, de dor, de pessoas mais idosas que estão em momentos difíceis na vida ou passam dificuldades, não é mesmo? Mas você sabia que um dia essa pessoa foi jovem? Um dia ela teve as mesmas oportunidades que você? Não os aproveitou? Ou pior, não quis agir de forma correta? A Bíblia fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13, diz assim, os homens maus e enganadores vão de mal a pior enganando e sendo enganados. Os homens maus e enganadores seguem de mal a pior enganando e sendo enganados. Isso é um princípio bíblico. Se você levar a vida de engano, você será enganado. É assim que funciona. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Alguns dias, veio o Corolla aqui fazer um diagnóstico. Fez o orçamento, fez o diagnóstico e aquela promessa de eu venho amanhã fazer o serviço. Era um senhor de idade. A gente achou que ele deixou passar. Isso tem uns 40 dias. Quando foi ontem, esse senhor aparece novamente aqui com o mesmo defeito. Ah, olha para mim aqui. Eu vou alugar um carro segunda-feira e deixo o carro aqui para arrumar na segunda. De novo? Como nós estamos na correria santa e naquele dia o carro estava aqui também chegou, aí a Letícia estava ocupada, o pessoal ocupado. Eu falei, Alex, o carro trocou a bobina aqui? Eu passei o aparelho e deu código de bobina. Aí o Alex falou, acho que trocou sim. Falei, pô, então pode vir de novo. Tirei a tampa ali para ver se tinha uma bobina MGK, as outras três supostamente originais. Aí eu falei, poxa, então queimou as outras três, né? Olha, acho que queimou as três supostas, as outras três bobinas do Corolla 2013. O senhor não quer fazer o serviço aqui? Vamos ver se a gente quer fazer. Vamos ver se a nossa que o trocou queimou. Aí ele falou, não, mas não troquei aqui. Como você trocou? Não, eu comprei a original. Aí ele falou o nome de um concessionário. Comprei a original, tenho até a nota. Cadê a bobina que o senhor trocou, então? Ele me deu a caixa. A bobina falsificada. Olha a caixa aí. Eu vou descrever a caixa para você. Olha a caixa. Perceba agora a caixa de peça falsificada. Olha só. O Toyota Geniniparts, o Moto Corporation, a fonte da peça. Olha a caixa aí, Geniniparts. Escrito só Geniniparts. A cor do papelão. Está vendo? Não tem Lexus, não tem Toyota. Olha aí a etiqueta de estocagem. Totalmente diferente da original, certo? Uma caixinha de papel bem, você vê que é bem segundão. A cor não bate. A impressão na lateral não funciona. Novamente aí a etiqueta da estocagem. Olha aí a etiqueta da peça. Totalmente diferente da original. Parece bastante, é verdade. Parece, mas não é. Você está vendo? Não é. O Toyota Motor Corporation, as letras, tudo. Parece, mas não é. Essa é uma caixa original, certo? Essa aqui, olha. Aquela caixa falsificada com essa aqui, você compara a fonte que a Toyota usa, o número da fonte. O Toyota Motor Corporation, perceba como é diferente. Esse adesivo aqui de estocagem, veja como é diferente da que ele estava lá. Na caixa original está escrito Toyota Geniniparks e Lexus Geniniparks. A cor do papelão é diferente e até a qualidade do papelão é diferente. Já falei sobre isso, né? Essa é uma caixa original das peças que a gente usa nas revisões aqui, certo? Ele trouxe essa caixa que eu mostrei para vocês no vídeo. Agora, moral da história. Ele veio uns 40 dias atrás aqui, passou a prender no carro, fez o diagnóstico, saiu daqui, comprou a peça falsificada como original, trocou no Zeva, deu defeito e voltou de novo. E ele falou, passa para a minha parede de novo, que segunda-feira eu venho aqui para passar, deixar o carro aí. Que eu vou alugar um carro. Ele queria nas viagens de novo o diagnóstico e deixar para segunda-feira. Aí que depois eu desculpo, ele não pediu garantia, porque até mesmo ele não trocou a peça aqui, certo? Não trocou a peça aqui. Mas ele falou, não, mas vem para mim o que é, a peça é essa aqui original, cadê a nota? Falei, só tem a nota aí da concessionária? Eu tenho, me mostra a nota para mim ver. Eu paguei quase 600 reais nessa bobina. Não, tudo bem, me mostra a nota aqui. Tem garantia, vamos dar garantia. Ele entrou no carro, fingiu que mexeu para lá e para cá, procurou a nota e não achou nada. Ele nunca comprou em concessionária, nunca. Concessionária que ele falou é sério, eu conheço. Eu vou citar nomes aqui. Usando o nome da concessionária. Então cuidado. Aí outra coisa que ele fez, que eu já sei que é golpe, mas como é um senhor, e eu já tinha passado aqui mês passado alguns dias, eu achei que ele estava falando sobre isso e falou assim, ó, ele é tão, você lembra de mim? Eu falei, ah, lembro sim. Realmente eu lembrava, tinha feito isso mês passado. Mas não, ele só deu migué. Já chegou gente aqui para dar migué na gente, falando assim, eu sou cliente velho aqui, eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Ah, fulano de tal, falando de uma pessoa importante da cidade, me mandou aqui, é cliente seu, eu falo, é cliente nosso aqui, me mandou aqui. Gente, geralmente isso não funciona. E geralmente a pessoa quando faz isso, ela vem te dar um cheque, quer que você aceita um cheque, quer que você faça isso, passa o aparelho. Então, olha que interessante, a passagem de aparelho. Você ainda acha que um aparelho é só passar um aparelho, quando o carro chega na oficina? Um aparelho em média do bom, custando na faixa de 15 a 20 mil reais. Uma atualização na faixa de 2 mil reais, tem que ser feita anual. Tem que ter um técnico, tem que disponibilizar alguns minutos de um técnico para fazer o diagnóstico, até hora talvez, hora trabalhada. E você acha que é só passar um aparelho? Aí você vem segunda-feira e deixa o carro, por isso gente, que as oficinas têm que cobrar o diagnóstico. Aqui na área do mecânico, a partir de agora, já tinha acontecido isso, mas como era um senhor e a gente achou que tudo bem. Eu falei, vai ser o seguinte, chegou o carro com luz acesa, vai ser falado para o cliente, se o veículo usar com luz acesa, demanda a passagem de aparelho, demanda o diagnóstico eletrônico e o valor é 200 reais. O senhor, posso continuar o serviço? Só que se o senhor fizer a revisão aqui, o serviço que vai apagar essa luz, por exemplo, você passa a luz e deu lá código de sensor mato, deu código de som da lâmina, você troca, apagou o feio do serviço, aquele valor do diagnóstico é abatido do serviço prestado. Se ele vier na segunda-feira, não tem problema, vai ter 30 dias de direito a retorno. Não, 30 dias é muito, né? Uns 15 dias, vai te dar outro defeito. Entendeu, Guerrero? E outros, se o carro está com defeito, ninguém vai deixar ele 30 dias com defeito. A não ser como esse senhor, que veio aqui, fez o diagnóstico, comprou falsificada, como original segundo ele, trocou em qualquer lugar e a bobina deu problema com menos de dois meses de uso. Lembra que eu falei para vocês, enganando e sendo enganados, princípio bíblico se cumpre, Guerrero. Se existe algo nesse mundo que se cumpre, é princípio bíblico. Mas o pior de todos, foi uma vez que chegou uma camionete aqui com o freio duro, a gente mexeu e tal, falou, olha, é o hidrováculo. Até eu venho trocar amanhã e não veio. Passou três dias, esse cara volta aqui na piscina, ó, trocaram o hidrováculo aí, não melhorou, vocês falaram que era hidrováculo, agora vocês arrumam. Eu falei, como é que é? Não, vocês falaram que era hidrováculo, eu troquei lá no Zé Baixinho e não ficou boa a camionete, agora vocês olhem, falei, como que é? Pega esse camionete, o senhor só pode se retirar? Você pagou alguma coisa pra gente aqui? Você leva, é nova essa peça aí, é original? Não, é usada, boa. Falei, cara, o cara colocou o hidrováculo, velho, batido, amassado, trocou no Zé Baixinho, não prestou o freio e veio aqui pra gente arrumar. Vocês acreditam nisso? Enganando e sendo enganados. Portanto, quando você chegar na oficina e o mecânico for cobrar o hidrováculo, o hidrováculo paga. Não é barato aqui na parede. E outros, falo pra ele, eu acho que a grande maioria vai fazer isso. Se você fizer a revisão aqui, a troca de óleo, de vela, limpeza de tanque, descarbonização, enfim, o serviço que demanda será abatido, só por questão de negociar, você pode propor isso pra ele. Olha, faz o seguinte, quanto que é o hidrováculo seu aí? Ah, 150, 200 reais, 300, não importa, tem gente cobrando 500 reais já, ou cara, é o seguinte, se eu fizer o serviço que você me, você abate o aparelho pra mim, a resposta será sim, é só você negociar, se não você querer fazer isso. Eu achei interessante demais, o cara enganou a gente mês passado, enganar de novo. E olha o absurdo, eu me afastei quando eu já vi que era problema, e deixei o pessoal instruído, já fala pra ele, que o serviço pra ser feito aqui, tem que comprar as peças da oficina, senão a gente não pega o tipo de ferro pra fazer. já vem com defeitos recorrentes, falaram isso pra ele, gente, isso não é venda casada. Eu não sou obrigado a fazer serviço pra ninguém, e ninguém é obrigado a vir aqui na oficina. Simples assim. Esse negócio de falar que é venda casada, não sei o quê, olha o contexto que está acontecendo de garantia aí, insistir nisso, você pegar peças falsificadas que ele vai trazer pra fazer o serviço, a primeira vez quem paga é o dono do carro, a segunda vez é o dono da oficina. Falaram isso pra ele. Beleza. Ele esqueceu a caixa falsificada do balcão da peça ali. Voltou pra buscar, falei, pode buscar. Inclusive, esse vídeo eu fiz na frente dele. Falei, deixa eu filmar essa caixa aí, pra me registrar aqui. Ah, pode. Filmei a caixa, esses vídeos que vocês viram aí. Aí, no que eu estou filmando ele, ele fala assim, ô, Netão, e aí, se por acaso, eu comprar o bico, essas peças ali, na feira ali, no Zé Baixinho, ali na barraca ali, se eu trazer essas bobinas da barraca lá, você não monta pra mim aí, tira 10 minutinhos pra trocar pra mim? Eu falei pra ele, não, meu senhor. Não faço. Esse serviço, você vai ter que comprar peça aqui da gente. Vamos negociar o valor, certinho. Vamos negociar o valor da mão de obra, das peças. Se ficar bom com o senhor, vai ter garantia de 90 dias. Vai fazer serviço aqui. Fora isso, não. Mas vem aqui, você se lembra que ele disse que iria deixar o carro só segunda-feira, porque não tinha tempo pra fazer hoje? Ia alugar um carro na segunda? Lembra disso no começo que eu falei? Como é que agora ele tinha tempo? Porque era mentira desde o começo. Ele queria o diagnóstico novamente, com a promessa de voltar na segunda-feira com o suposto aluguel de carro, pra ele não ficar a pé, pra gente fazer de novo o diagnóstico. Então, vocês estão vendo, guerreiros? Às vezes você é uma pessoa boa, mas o diagnóstico tem que ser cobrado. Será abatido do serviço. Se ele autorizar o serviço aqui, a gente ia colocar as quatro bobinas novas, original, mais as trocas de vela, mais a mão de obra. E aí o valor daria, sei lá, R$ 1.500, menos R$ 200, ele ia pagar R$ 1.300. Esse seria o correto. Olha só, gente, o carro de oficina fresquinho aqui, de pessoas que querem enganar. Gente, eu tenho 20 anos de janela, ainda acontece isso. Ainda pra essas curvas de rio aí. Impressionante, né? Impressionante, né, guerreiros? Vocês estão vendo? Ainda mais a gente. Aí uma pessoa dessa vai pra internet, escreve textão lá. E tem gente que acredita nesse tipo de pessoa. Entendeu? Tem gente que vai e acredita. Por que será que eu acredito no textão, né? O segundo carro, gente, aconteceu aqui. Na live eu falei que tinha dois caras computados essa semana. Fizemos um serviço, fizemos um orçamento de freio na caminhonete. Deu um valor de freio, revisão, tal, na caminhonete. Pra fazer um valor. Deu quase R$ 5.000. E esse dom desse caminhonete, cliente antigo da oficina. Olha que coisa absurda, gente. Cliente antigo. Cliente antigo. Antigos de 15 anos. E falou, não, rapaz, tá caro. Essa caminhonete de um parente acabou de chegar na cidade, acabou de comprar essa caminhonete. O que a gente pode fazer? Não sei o quê. Eu falei, rapaz, aqui só tem peça original. Se eu levar umas peças, você não monta pra mim. Não é nem pra mim, eu só tô ajudando. Oh, me ajuda aí. Falei, tá bom. Cliente antigo, a gente abriu uma exceção. Aí ele trouxe, a gente fez a mão de obra pra ele. Ele trouxe as peças, só a metade, trouxe as peças, só relacionar o freio só na caminhonete. O que eu tive que fazer? Tirando o reparo da pinça que era original, o resto tudo da pior qualidade. Da pior qualidade. Falei, rapaz, mas isso aqui é da pior qualidade. Cliente, cliente antigo. Guerreiro. Cliente antigo, você tem uma liberdade de conversar, explicar, se acertar com ele. Fala, olha, tal, não sei o quê. Não, ele tá precisando, tal. Pode fazer, pode montar, não tem problema. Fizemos. Montamos o serviço. Ficou pronto, ele veio pegar a caminhonete. Ele tinha autorizado a mão de obra, depois reclamou da mão de obra. Olha só, começou a ir o errado agora. Depois do serviço pronto, depois autorizado a mão de obra, ele foi na oficina do Zeba, comparou a gente com o Zeba, disse que ele era mais barato. Cliente antigo. Eu acho que ele bateu a cabeça que ele disse. Não sei o que aconteceu. Comparou a gente com ele, fez um escândalo aqui. Na hora de acertar a conta, ele falou, não, eu botei essas peças aí porque esse carro é pra vender. Eu falei, puxa, de novo? Se eu souberdinho, não tinha nem feito o serviço. Cliente antigo aí. É, é pra vender, é pra vender. Eu olhei pra cara dele assim, ele se entregou. Não, não é que eu vou... Vídeo! Não é que eu vou enganar os outros botando peças ruins, é isso. É que tá difícil as coisas, não tem nada difícil. Nada difícil. O que tá difícil é você querer ser um homem mau, enganar os outros e você segue enganando e sendo enganado. É isso que é difícil. Beleza, deu mó... Já deu B.O. aí? Já deu B.O. aí? Foi embora. Passa-se um tempo depois, liga umas pessoas pra mim e pergunta, olha, falou o nome dele. Falei, não, tem ninguém de nome aqui não. Não, mas ele não é da Agrocomericano? Falei, é. Mas ele falou, não sei quem é. Não, acho que é o cliente. Falei, aí, como a gente tá... Como a gente tá na internet, tem muitos golpes quando você... Eu falei, eu não passo nada por telefone. Aí a pessoa falou, não, então você pode me escutar? Aí eu vi que era a pessoa mais realmente idônea do outro lado. Falei, vai, fala que eu te escuto. Aí ela explicou. Aconteceu isso. A gente me deu caminhonete com a pessoa da cidade. Comprou caminhonete. Deu um cheque pra gente. Parcelado. Assustou o cheque. Assustou o cheque. Negou o pagamento. Assustou o cheque. E quer cobrar da gente o valor da revisão que foi feita na sua oficina. A revisão que foi feita aqui é... Como assim? Você pode... A única coisa que eu quero é que você confirme se isso foi feito. Inclusive eu te mando o orçamento aí pra você ver. Ela pegou o mínimo que eu quero usar com o orçamento. Eu olhei realmente. Era o nosso orçamento PDF. Como a gente manda pra todos os clientes. E sabe o que eles fizeram? Isso mesmo que você acabou de pensar. Eles pegaram aquele orçamento inicial de 5 mil reais. Que é só orçamento. Eles não aprovaram. Fizeram o serviço pelas metade. Com as piores peças. Milo de embriano pra atender o serviço. Se gastaram no máximo, eu acredito que uns 1.200, 1.500 reais no máximo. E estavam cobrando do vendedor de caminhonete uns quase 5 mil de revisão. Você acredita nisso? O que essas pessoas tem na cabeça, gente? Quando eu vi o que tinha acontecido. Liguei pra essa pessoa que vendeu. Contei tudo isso pra ela. Peguei o telefone e liguei pro cliente. Seu valente daqui. Não me atendeu. Aí mandou mensagem. Por favor, me manda mensagem. Aí mandei um áudio de 3 minutos pra ele. Falei, olha. O senhor sabe exatamente o que aconteceu aqui. A revisão foi feita. Não foi autorizado a ter servido da revisão. Você trouxe as piores peças. Tirando o reparo da pista, que era original. O resto era da pior peça. Você sabe o que eu te falei no dia. Você falou que era pra fazer. Que era pra ajudar o seu parente. Depois você falou que era pra vender. Depois do seu aviso, pronto. Você não pode. Tá errado. Eu não quero uma empresa envolvida com pessoas que querem defraudar as outras. Tá errado você querer ganhar dinheiro das outras pessoas enganando. usando orçamento que não foi feito. O orçamento não foi feito. E vocês querem receber da pessoa lá, em cima do que vocês não pagaram aqui. Rapaz, aí ele ouviu tudo isso. Falei, repeti várias vezes e disse que claro. Foi o que era original. O que era original, falei pra ele e falei pra vendedora. O que era paralelo, o que era pior. O que tinha de pior. Netão, por que você fez um serviço assim então, Netão? Vamos lá. Cliente de 15 anos, pediu pra ajudar um parente. Pediu pra fazer o serviço. Falou que não precisava de garantia. Você fala, não, o carro já é desmontado no elevador. Tem todo um contexto de camaradagem envolvido. Mas depois desse serviço pronto, reclamou do amor de obra. Falou que ia vender o carro. Começou as mentiras daqui. Tem horas que as pessoas enganam a gente. Ou melhor, se enganam. A mim não me enganou, deu prejuízo algum. Certo? Diz que eu voltava mais aqui. Agora eu não sei se eu perdi o cliente. Ou se foi um livramento. Se você estiver ouvindo, que eu sei que existe tudo no canal, você sabe que eu estou falando de você, né? Põe a mão na consciência. Eu não... Quando naquele áudio, eu não disse que foi você que tentou fazer esse cambiocói. Mas eu disse que quem estava fazendo isso era errado. Você lembra disso, né? Está no áudio aí. E você foi a minha testemunha de tudo que eu falei pra você. Você lembra, né? Então, põe a mão na consciência. Você sabe a nossa idoneidade. Há quanto tempo você traz carro aqui. Você sabe. Você pisou na bola desde o primeiro dia lá. E tudo por causa de dinheiro. A coisa mais... É... A coisa mais inútil do mundo, você se estressou. Com a sua oficina de 15 anos. Existe algo mais inútil do que dinheiro, gente? Hã? Existe? Não, né? Então, sem dinheiro você não faz nada. E com dinheiro o que você faz? Conforto? Comprar calça boa? Comprar celular da moda? Comprar caminhonete? E a felicidade? E a saúde? E a paz? E a honra? E a família? E a união? Você compra com dinheiro? Quando você pagar... Quando você pagar todos esses erros na vida, não se põe de vítima, tá? Vai morar com o que vocês falam. Eu estou merecendo. Eu estou aqui porque eu mereço. Estou passando por isso porque eu mereço. Entenderam, guerreiros? Então, realmente, esse segundo cliente, cliente também, senhor, eu não entendi, já indicou cliente, já trouxe muito serviço, já trouxe muito cliente, trouxe cliente, eu não entendi, até agora, eu não consigo entender um cliente como ele, praticamente padrão, tinha liberdade para fazer o serviço. O filho dele trazia carro aqui, fazia o serviço, ele vinha acertar depois, o prazo que ele precisasse era feito. Total liberdade, 15 anos, gente, 15 anos de prestando serviço e aí por causa de uma diferença de 300 reais, fez o escândalo. Por fim, agora, quer defraudar um terceiro usando o orçamento aqui da Águia Antomecânica? Onde já se viu isso? Lembre-se, coloque no contexto da camaradagem e o senhor do Corolla, esse anterior, por incrível que pareça, o carro dele é verde e teve outro Corolla verde no mesmo período aqui, aí o Alex confundiu, um Corolla verde fez o serviço completo e esse outro não, e aí o Alex que foi confirmar com ele, ele falou, nem esse, trocou sim. E aí o cara vem querer fazer outro diagnóstico de graça. Portanto, queridos, a vida é assim, só que essas pessoas, esse cliente do meu antigo, por favor, volte ao primeiro amor, volte a ser dinheiro, esqueça, para de valorizar aquilo que menos vale nessa vida, que é dinheiro. Tanto que você não gosta de dinheiro, adoro dinheiro, nossa, mas eu não boto ele em primeiro lugar, os meus princípios não vão ser vilipendiados por causa de dinheiro, não. Quantas vezes aqui a gente já abriu mão de serviço que a gente merecia, o que valia para não arrumar confusão? Isso chama-se consciência, moral, dignidade e nada disso se compra com dinheiro. Beleza, guerreiro? Então, o outro caboclo lá, o primeiro do Corolla, não é cliente nosso, quis aplicar um aqui, mas já está cortado, obviamente. E o segundo cliente, quero você de volta aqui, o antigão, lembra do antigão? Aquele antigão, das antigas, pode voltar, será bem-vindo, beleza? E quem, não disse que foi você que fez, mas quem quer que tenha feito isso, para, isso não vai te levar a lugar nenhum não. Esses 2, 3 mil que você acha que ia ganhar alguma coisa, vai fazer alguma diferença para você, 2, 3 mil vai te fazer alguma diferença, vai te fazer feliz, 2, 3 mil reais que você tirou da pessoa, indevidamente. E sabe o que é mais absurdo? O pessoal lá da caminhonete, propôs para eles, dividir já o valor, faz o seguinte, divide aí, e abate a diferença da metade, e me depósito o resto do valor do cheque. Eles não aceitaram, queriam receber tudo. Ou seja, a metade do valor daquela revisão, pagava e sobrava ainda o que eles fizeram na caminhonete, mas não aceitaram ainda. É muita ganância. Portanto, queridos, eu não sei quem fez, eu só estou dizendo o que aconteceu, não falei nomes nem nada, mas aconteceu aqui ontem. Impressionante, né? Gostou desse caso de oficina aí? Olha, isso tudo eu vou captando para o meu banco de dados, de inteligência pessoal, inteligência antropológica, inteligência de pessoas, de seres humanos, vou guardando. Por isso que eu falo para você, tem algumas pessoas que o diabo está lá no inferno e vê o que ela faz e fala assim, nossa, eu nunca pensei isso, vou até anotar, tem gente que ensina o diabo, mas não se esqueçam, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 13, os homens maus enganadores vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Lembre-se disso. E assim, nós terminamos aqui na Águia Alto Mecânico 4x4, mais um Causo de Oficina.